Música 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 É muito fácil O joga é de mão O joga é de mão Falta Valente Isso Agora Com licença É muito fácil Agora, pessoal, deixa o som pegar. Eu vou ter esse aqui no lado. Boa! 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 E aí Vem pra fora e volta a mão de quem? Isso! 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 Puxou, volta! Puxou, volta com a mão! Puxou, volta com a mão! Puxou, volta com a mão! Puxou, volta! Puxou! Puxou, volta! Tem que voltar! Isso! Isso! Puxou! Pra cima! Isso! Puxou! 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 Puxou, volta a mão! Fala com a mão! Puxou! Calma esse jogo, calma cinco! Faça! Opa, não vai ficar, não vai ficar, não vai ficar! Faltam! Lá, vamo! Pujou a bala! Pujou a bala, moleque! Boa, meu filho! Isso, bai! Pujou a nossa galera, não vai ficar aqui! Isso, bai! Tava rápido! Xitou, bai! Tava rapidinho, bate que eu acolhava! Tava rápido! Tava rápido! Viva! Tava rápido! Vamos, vamos! Vamos lá! 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 Vamos lá!